Rato véi, tudo bom? Tudo bom, seu maneiro. Viu aqui, rato véi? A espingarda que não é boa? Agora guarda aí, seu maneiro. Aqui, se eu estou espingarda, quando eu arrasto ela, rato véi, sai bala até pelo carro. Mas guarda isso aí. É. Espingarda até. O que foi, Kika? Viu um carro de fora nesse maneiro. De fora? Nunca vi esse carro por aqui. Eita, seu, eu estou aí agora. Ah, seu maneiro, vamos esperar aqui, cheiro. Se eu estou aí, é bom guardar a espingarda ou ficar com a espingarda? Seu maneiro é você. Quem sabe, seu maneiro? Se fosse eu, eu fazia ele aguardar. Ah, pô, eu vou guardar. Guarda. Precisava pegando aqui. É, fica pertinho, né? Oi, seu maneiro, quem que vem aí? Oi, seu maneiro. O homem tem vergonha, rapaz. Vão embora, seu maneiro. A moto não vem, seu maneiro. Não vem, seu maneiro. Não vem, seu maneiro. Vocês não vão criar vergonha, não? E você acha que nós não tem vergonha, não, seu maneiro? Não tem vergonha que vem aqui fora, rapaz. Você já viu quem tem vergonha fazer isso, rapaz? Mas tem mesmo um traçado. Seu maneiro, você é outro, seu maneiro. Vocês estão com ciúmes? Vai embora, rapaz. Tem gente de fora aí. Mas, seu maneiro, quem sabe, viu? Duas marmotas não tem vergonha. Agora ali é marmota, viu? Se você apreve, viu? Ainda bem que eles não chegaram antes desse povo de fora. Ainda bem que eles não vieram logo. É. Mais uma. Mas é assim mesmo. Ó, seu maneiro, lá vem o carro. Já vem? Ó, é um carro branco, né? Ó, seu maneiro, é esse aí mesmo, seu maneiro. Foi esse aí que você viu? Foi esse aí, seu maneiro. Já vem. Ó, seu maneiro. Vamos esperar que nem mulher, seu maneiro. Ah, seu maneiro. O carro nem chegou, hein? O carro nem chegou, hein? Eu vou receber o meu nome. Epa! Vem pra cá, meu filho. Pode encostar, meu filho. Pode encostar pra cá. Tudo bom? Bom. Como é seu nome? Meu nome é Samuel. É de onde? O de Riacho dos Cavalos da Paraíba. Riacho dos Cavalos? É. E ele, meu pai? Tudo bom, seu maneiro? Tudo bom. Prazer, Igor. Prazer, meu. Como é seu nome? Igor. Igor, de onde? De Catolã do Rocha. Catolã do Rocha. Viu, seu Antônio? Lá não tem aquela feira boa, hein? De Catolã do Rocha e de Riacho dos Cavalos. É. O que é que vocês andam fazendo? Vim trazer um presente pro senhor aqui. Eita, seu Antônio! Não disse que os homens eram bons? Mas nós enviamos um presente. Presente. Vamos receber? Vamos buscar lá. Vamos embora. Eita, seu Antônio! Que coisa mais bonita, seu Antônio! Olha aquele, seu Antônio! Seu Antônio! Seu Antônio, o cabelo é quatro? É duas. Ah! É duze! Seu Mané! Duas, seu Mané! Você já queria mais? Não, seu Antônio, é porque eu estou tão emocionado que pensava que era quatro, né? Que a minha visão viu quatro! Uma dura, duas três e quatro! Não, mas só é duas. Vamos tirar, vamos tirar. É muita coisa, seu Mané! Seu Mané! Seu Mané, em fim de ano assim, seu Mané, é danado pro povo chegar com presente! É. Fora não. Tem que pegar uma faca. Seu mané, aqui tem uma foice. Vai buscar foice, rato velho. Ei, rato velho. Olha aí, corta aí, seu mané. Ei, quem é que faz essas cadeiras? É meu pai lá em Riacho dos Cavalos. Como é o nome dessa casa de fazer cadeira dessa fábrica, né? O que interessa aqui lá frente? É a Riacho Tubos. Como é o nome? Riacho Tubos. Riacho Tubos. É. E é? Pronto, seu mané. Aí lá só faz cadeira? Não, faz muito mais coisa lá, seu mané. Tem cadeira, tem pé de bujão, tem cabide. Vim. É variedade de coisa lá. Riacho Tubos. É. Faz cadeira, faz pé de bujão. É. Tem variedade lá. Variedade, né? Qualidade e preço bom, viu seu mané. Hum, uma coisa mais bonita do que essa, viu? Pera aí seu mané, deixa eu me sentar primeiro. Pera aí seu mané, deixa eu me sentar primeiro. Pera aí seu mané, você senta na sua e eu na minha. Ei seu mané, agora tem que se balançar no galpão, né? Ah, agora tá bom. Seu mané. Hum. Aprovadas as cadeiras, viu seu mané. Primeira seu mané. Primeira qual então? Samuel. Samuel, muito obrigado, viu? Nada, seu mané. Meus parabéns, um abraço para seu pai, viu? Quero dar os parabéns pela turma da Riacho Tubo, né? Pelo bonito, a bonita cadeira que trouxe para mim. Você também, meu filho, muito obrigado pela visita. Obrigado seu mané. O prazer é meu. Continue vindo aqui na casa do seu mané, viu? Muito obrigado, meu filho. Pela visita. Que Deus abençoe vocês, viu? E quando vocês quiserem vir à comunidade de serraria, viu? Seja bem-vindo, viu? Pode, seu mané. Seu mané? Seu aí. E aí seu mané? Seja bem-vindo, a minha é melhor. Seu mané, eu me agradei mais dessa aqui, seu mané. Essa daqui é boa, seu mané. Ô, ô, Zé Curuca, vem cá, ó. Você está aqui na cadeira que seu mané recebeu de presente do meu amigo, como é? Samuel. Samuel, lá da Riacho Tubo. Tá vendo? Presente de banheiro. Eu vou tirar essa coisa aqui. Maravilhosa. Senta aí, por ser como é boa. Que bom, hein? Que bom, hein? Olha aí. Tá bom. Que bonito, viu? Pois tá bom demais. Olha aí lá, pro rosto. As cadeiras...